Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo, bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo, agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza que nós vamos estar fazendo juntas, é. Nossa playlist aí, barradinho, já tem várias e várias ideias para você estar fazendo comigo. Sempre estou trazendo barradinhos aqui, bem econômico, esse aqui não perde para nenhum, tá, gente? Parece que ele é grande, mas ele tem apenas duas carreirinhas, e é bem fácil, bem rápido, econômico. Ideia para a gente estar aproveitando aí as sobrinhas do nosso trabalho, né? Que às vezes fica aqueles restinhos, então dá para você brincar com as cores. Ó, eu fiz esse aqui com rosa, esse rosa pink maravilhindo, usei esse verde maçã. Olha que lindeza. Eu sempre gosto de dar essa dica antes, né? Quando você for fazer um trabalho aí de barradinho, procure colocar a cor que está predominando aí para o seu desenho. Pano de prato, bacana, é uma coisa que vende muito. Esse meu pano de prato aqui, ele tem 45 por 75, maravilhoso, tá? Dessa vez não comprei de internet, comprei aqui na minha cidade mesmo. Ó, e outra coisa, dica já, tá? Jesus te ilumine, nos ilumine sempre. Esses panos de prato que tem alguns dizeres, falando do nosso Pai Celestial, sempre são muito vendáveis. As pessoas gostam muito disso, tá? Então, é uma ideia para você também estar comprando aí, né? Ó, fiz esse aqui, que lindeza, ó. O Senhor é a minha luz, a nossa luz. Gente, o que que eu usei aqui para a gente estar trabalhando? Eu gosto muito de trabalhar com a agulha número 2, tá? Mas você vai usar o fio, a agulha aí que adapta legal ao seu ponto. A minha linha é poliprotileno, sempre da grossa. Tex 288. Sempre que você entrar no meu trabalho, que for barradinho, que eu estiver trabalhando com poliprotileno, sempre é da grossa, tá? Para você fazer o real arremate aí do seu trabalho, você vai precisar do nosso amigo esquerdo, caso você tenha trabalhado aí com a poliprotileno. Tesoura, e aí, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações, pois o nosso canal é sempre cheio de novidades. E também quero pedir para você que puder estar apoiando aí o nosso canal Crochê da Vã, por apenas R$ 2,99, sendo nosso membro, também você vai estar me ajudando, é muito. Agora, se você não puder, seja meu apoiador, assista meus vídeos, compartilhe, para que mais pessoas cheguem por aqui. Então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Vã. Já deixa aquele joinha! Então, bonitas e bonitos, o meu barradinho aqui já está adiantado, né? Com pontinhos, o meu caseado aqui, para bater, ele tem que ser ímpar. E aí, esse paninho aqui, ele é 45 por 75, tá? Eu escolhi essa cor, porque é a cor que predomina aqui no meu desenho, como você pode ver aí, né? Já viu na introdução do nosso vídeo. O senhor é a minha luz, a nossa luz, né? Então, olha, desta vez, eu não vou trazer aquela explicação que eu sempre trago, né? Quando o pano de prato nosso não é costurado, esse aqui eu já comprei ele costurado. Se você, que é iniciante aí na nossa arte do crochê, tiver dificuldade, você pode estar olhando aí em outras aulinhas, vou deixar o link da nossa playlist, tá? E aí, eu sempre falo, gente, aqui, ó, é muito simples pra você dobrar. Aqui tem uma marcação, a gente deve sempre fazer, né? Que eu não faço a parte de cima, tem meninas que fazem. A gente deve pegar uma agulha menor, pra fazer o boleado aqui do nosso cantinho. Isso aqui é muito importante, até pra dar uma firmeza aí no seu trabalho. Por quê? Eu não gosto de fazer sem dobrar, tá? Que eu acho que depois, com as lavagens, não fica legal. Então, a gente pode usar aqui a nossa unha. Você não tem unha? O que que você pode fazer também, ó? A gente pode dobrar. Usar os nossos amiguinhos aqui, ó, que são essenciais, tá? Isso é pra quem não tem prática, tá? Depois que você pega a prática aí, você vai fazer de boa, rapidinho, só dobrando, ó. Se você que tem máquina, né, pode passar na máquina também. Eu sempre venho colocando assim, ó. Depois eu venho tirando devagarzinho, quando vê, tá certinho. Procure dobrar ele direitinho. Se você não tem alfinete, não tem unha, o ferro de passar também te auxilia bacana. Ou você pode também pegar uma linha, agulha de mão, né? E fazer aquela costurinha básica, que é só aquele alinhavo. Depois você puxa a linha e tá pronto. Depois que você fizer o caseado, tá pronto aí a beirada do seu trabalho. E aí, você vai casear aí na contagem que você desejar aí, que der no seu pano, né? Procure sempre fazer, contar direitinho, porque chega no final, não bate, não dá certo. E aí, a gente tem que voltar tudo, ou então, fazer uma gambiarra, como dizem as meninas lá do nosso grupo. Gente, o nosso barradinho, ele é bem rápido, bem simples. Porém, é um barrado muito lindo, como você já viu aí no início do nosso trabalho, né? Então, eu vou começar aqui, pelo cantinho. Vou usar esse verde maravilhoso. Vou começar aqui, ó. Esse boleado que eu falei, é esse cantinho aqui, ó. Que a gente deve prender, principalmente quando o pano de prato não tem essa bainha, ó. Esse que eu comprei, ele já veio com essa bainha, tá? Eu não comprei, dessa vez, de internet, nada disso. Comprei aqui mesmo, na minha cidade. Como eu estava precisando, ó. Vou amarrar. Se você, que não tem experiência aí, amarre. Porém, for trabalhar com a poliprotileno, é importante ter o isqueiro, tá? Tô amarrando aqui, mas é só pra poder dar uma prendidazinha aqui no meu fio, pra eu poder conseguir tecer com ele. Senão, eu não vou conseguir. Mas, depois a gente vai fazer o arremate dele aqui, pra ficar bem perfeito, ó. Vou buscar esse fio, que tá vindo ali do meu cone, ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar, vou entrar aqui dentro. Vou fazer um ponto alto. Fiz quatro aqui, gente, porque o cantinho, o cantinho sempre repuxa, né? Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar, vou vir no mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto. Laço, no mesmo espacinho, ponto alto. Aqui, eu vou colocar uma correntinha. Vou vir pro meu próximo caseado aqui, ó. Ponto baixo. Uma correntinha. Laço, venho no meu próximo espacinho. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Fiz as minhas duas correntinhas, eu laço novamente. Volto aqui no mesmo espacinho. Faço um, dois. Isso daqui vai representar o cálicezinho da nossa, do nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho vai ficar tipo uma florzinha. Aí, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, vou vir pro meu próximo espacinho, ponto baixo. Uma correntinha, laço, venho no próximo espacinho, faço um, dois pontos altos. Fiz os meus dois pontinhos altos, vou fazer uma, duas correntinhas, laço novamente, faço um e dois. Uma correntinha, venho pro próximo espacinho aqui, prendo com ponto baixo. Então, esta será a nossa repetição até o final da nossa carreira. Eu, quando voltar com você, eu já vou vir trabalhar com outra cor, tá? Porque eu quero que isso daqui simbolize, vai ficar um barrado grande, porém, com só duas carreiras. Então, bora lá! Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha. Esta contagem do nosso paninho, pra bater, tá? Com esse barrado, tem que ser ponto ímpar, tá? Senão, vai dar ruim aí pra você. No final aqui, ó, não vai dar certo, ó. Pode notar aqui que o meu tá tudo certinho, ó. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Chegou e cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Fiz o meu ponto baixo aqui no penúltimo. Uma correntinha, vou laçar, vou entrar aqui dentro. Vou fazer um, dois. Dois, dois pontinhos altos. Uma, duas correntinhas. Vou laçar, vou entrar aqui dentro. Vou fazer um ponto alto. Novamente, outro pontinho alto. Ficando assim. O ponto certinho, ó. Tá? Senão, vai dar ruim aí. Agora, né, se você quiser fazer na mesma cor, não tem problema. Vou cortar esse fio. Não corta ele muito pequenininho, tá? Porque a gente vai fazer o final do trabalho. A gente vai fazer um arremate bacana com o nosso amigo esquerdo. Como eu caseei aqui ele com esse cenoura, né? Laranjado. Maravilhinho dessa cor. Eu vou tá usando esse aqui, ó. Essa ideia também é uma ideia pra você que tem pouca linha no seu cone. Bora aproveitar a sobrinha. Também é ideia aí do pano de prato, né? Que às vezes a gente faz muita coisa e tem os restinhos. Então, a gente tem que aproveitar todo mundo que a gente tem, né? Eu aqui aproveito tudo, tá? E aí, gente? Deixa eu fixar aqui a câmera. Ó. Vou introduzir minha agulha aqui. Nesse cantinho, tá? Por baixo aqui desse pontinho, ó. Bem por baixo desse pontinho aqui. É aquela correntinha que a gente subiu. Novamente, eu vou estar amarrando o meu trabalho aqui, ó. Amarrei. Ó, vou recordar com você. Só amarrado não funciona, tá? Se você tiver usando a linha de algodão aí, você já sabe fazer o seu arrematezinho aí. Mas com a poliprotilene é só com o isqueiro. Fiz uma correntinha. Duas. Três. Quatro. Vou alcançar aqui, ó. O meio desse pontinho aqui. Tá? Fiz as correntinhas. Laço. Venho aqui dentro. Do meu primeiro lequezinho de trabalho. Fiz um ponto alto e não fechei. Laço novamente. Fiz um ponto alto e não fechei. Laço novamente. Outro ponto alto. Não fechei. Então, nós ficamos aqui, ó. Com um, dois, três, quatro pontinhos. Agora, eu vou laçar minha agulha, eu vou passar por dentro de todo mundo. Vou fazer uma, duas correntinhas. É legal aqui nesse cantinho você fazer mais correntinhas, porque pode vir a repuxar aí o seu ponto. Laço. Volto aqui dentro. Faço um ponto alto sem fechar. Laço novamente. Outro ponto alto sem fechar. Laço novamente. Outro ponto alto sem fechar. Certo? Vou puxar agora todo mundo. Fechei todo mundo. Vou fazer uma correntinha. Mais uma, duas, três. Então, fiquei com quatro correntinhas. Eu fiz a primeira. Vou voltar aqui, ó. No pezinho do meu pontinho. Ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar aqui, ó. No pezinho desse ponto baixo. Prender ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó. No pezinho desse ponto alto aqui, desse último picôzinho que a gente trabalhou. Que era de cinco. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Um, dois, três, né? Ficamos com três picôzinho. Um de três, um de cinco. Novamente, outro de três. Vou entrar aqui, ó. No pé do meu ponto. Que foi fechado junto. E vou fazer um ponto baixo. Porém, eu vou puxar esse ponto baixo pra ele ficar bem fechadinho. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar. Vou entrar aqui dentro. Puxei, não fechei. Laço novamente. Puxei, não fechei. Uta, Lelê. Dois pontos altos aqui sem fechar. Novamente, vou fazer outro ponto alto sem fechar. Fiquei com três. Vou passar por todo mundo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar aqui, ó. Vou entrar aqui dentro. Vou puxar uma vez. Fiquei sem fechar. Laço novamente. Outro ponto alto sem fechar. Laço novamente. Outro ponto alto sem fechar. Fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas aqui na minha agulha. Vou buscar o meu fio. E vou passar por dentro de todo mundo. Vai ficar assim o seu trabalho. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Naquele pontinho baixo da parte anterior. Vou prender ponto baixo. Aqui, nesse cantinho, você deve perceber aí o seu pontinho, se há necessidade de colocar mais de uma correntinha ou sem uma correntinha, tá? Por quê? A sua extensão de ponto é uma, a minha é outra. E o que é que acontece? Às vezes, o nosso cantinho repuxa muito. Aí, o trabalho fica esguiçado, não fica legal. Prendi com ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar, vou entrar aqui, ó. No meu próximo pontinho leque, vou fazer um ponto alto sem fechar. Laço novamente. Ponto alto sem fechar. Laço novamente. Ponto alto sem fechar. Fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas aqui na minha agulha. Vou buscar o meu fio, vou passar por dentro de todo mundo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar, vou entrar aqui dentro, vou puxar uma. Eita, lili. Vou laçar novamente. Vou buscar o meu fio, não vou fechar esse ponto. Vou laçar, vou entrar aqui dentro, vou puxar. Fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas. Agora, eu vou buscar o meu fio, vou passar por dentro de todos. Já fiz aqui o meu primeiro eluzinho aqui de ponto alto sem fechar. Fechando todo mundo junto, né? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as minhas três correntinhas, vou voltar aqui no pezinho do meu pontinho. Aliás, perdão, é mais uma correntinha. Vou voltar aqui e vou fechar o meu primeiro picô. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar aqui, ó. No ponto baixo, não é aqui, tá? Ponto baixo, fechei o meu próximo picô. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Se você achar também que com três não tá aparecendo o seu trabalho, pode colocar quatro que não dá nada. Vou voltar aqui, ó. No pezinho desse pontinho baixo que eu acabei de fechar. Ponto baixo. Vou, agora, eu vou voltar aqui, ó. Nesse pontinho alto aqui que a gente fechou todo mundo junto, vou voltar aqui nele e vou fazer um ponto baixo. Fechando assim o meu brinquinho aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar. Vou puxar só uma vez. Vou laçar. Vou puxar só uma vez. Vou laçar. Vou puxar só uma vez. Só uma vez. Fiquei com as quatro argolinhas. Vou fazer... Vou puxar todo mundo junto aqui agora. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar, vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Ficamos com quatro argolinhas. Vou buscar o meu fio, passar por dentro de todo mundo. Passei por dentro de todo mundo. Eu vou fazer uma correntinha. Veja também se essa correntinha vai ser legal pra você ou não. Olha que lindeza, gente. Que fica esse barradinho. Bem fácil. Vou entrar aqui dentro do meu pontinho baixo. Vou entrar aqui dentro do meu pontinho baixo. Vou fazer outra correntinha. Vou entrar aqui dentro novamente. Eu vou repetir, ó. Ponto alto sem fechar. Outro ponto alto sem fechar. Outro ponto alto sem fechar. Na verdade, nós vamos sempre fechar. São três pontos altos que a gente fecha junto, ó. Busco o fio, passo por dentro de todos. Uma, duas correntinhas. Laço novamente. E vou fazer novamente o meu bloquinho de três, né? Que aqui ficou um bloquinho de três, fechando todo mundo junto. Busco o meu fio. Só você contar as suas argolinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no meu pezinho. Aliás, é quatro. Vou voltar aqui e vou fechar o meu primeiro picô. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar aqui e vou fechar outro picô. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui e vou fechar o meu terceiro picô. Depois que a gente faz o terceiro picô, a gente volta aqui, ó. No pezinho desse pontinho que a gente fechou todo mundo junto. Passa ponto baixo. Aí, você vai fazer tudo de novo. Uma correntinha. Vai trabalhar aí os seus pontinhos altos junto. Vou fazer esse último aqui, ó. Laço, mesmo lugar, ponto alto sem fechar. Novamente, outro ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar, ó. Agora, eu vou passar por dentro de todo mundo. Passei por dentro de todo mundo, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Às vezes, a gente é repetitiva, viu, gente? Mas é porque eu quero que você saia daqui contente com a minha aula. Volta aqui dentro. Vou puxar só uma vez, ponto alto. Laço novamente, mais um ponto alto sem fechar. Laço novamente, pontinho alto sem fechar. Fiquei aqui, novamente, com quatro argolinhas. É só você contar as argolinhas. Vou passar o fio aqui por dentro de todo mundo. Passei por dentro de todo mundo. Eu já tenho... Olha só que bacana. Uma correntinha, vou pro meu ponto baixo. E vou fazer outro pontinho baixo. Então, essa será a nossa repetição. Em cada eluzinho aí que a gente trabalhou, em cada lequezinho aqui, você vai fazer essa lindeza aqui. E eu vou voltar com você aqui no final do vídeo. Então, não me abandona, que a gente tem que arrematar, principalmente você que é iniciante aí na arte do crochê, tem que fazer um arremate bem perfeito. Então, bora lá! Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha. Em cada um, eu fiz aquele procedimento que eu disse pra vocês. Quatro pontos, três pontos altos juntos, separei por duas correntinhas. Novamente, três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas, fechamos um picô. Cinco correntinhas, fechamos outro picô. Três correntinhas, fechamos outro picô. Fiz uma correntinha e continuei fazendo meus três pontinhos altos fechados juntos. Coloquei duas correntinhas, fiz novamente três pontos altos fechando juntos. Se você contar errado, não vai dar certo aqui no final, ó. Por isso, eu já vim fazer aqui com você o final. Vou laçar, vou entrar aqui dentro. Já fiz aqui a minha correntinha e o meu pontinho baixo em cima daquele ponto baixo da carreira anterior. Vou puxar uma vez. Laço novamente. Puxo outra vez. Laço novamente. Puxo uma vez. Nós ficamos com quatro argolinhas na nossa agulha, ó. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar. Vou entrar no mesmo espacinho. Tiro uma. Laço. Tiro uma. Laço. Fiquei com quatro. Vou laçar. Vou fazer uma correntinha, duas, três. Aqui nessas uma, duas, três, tem que ser quatro, tá? Porque a gente volta, é aqui, ó, na primeira correntinha. A gente vai fechar depois todo mundo no pé dos nossos pontinhos fechados juntos. Vou fechar um picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui no pezinho, ó, do meu outro picô, fecho com ponto baixo. Uma, duas, três. Volto aqui, fecho com ponto baixo. Ficando assim. Agora, nós vamos fechar aqui, ó, no pezinho do nosso pontinhos que a gente fechou juntos. E vai ficar assim. Eu faço uma correntinha, volto aqui dentro, puxo uma, laço novamente, duas, laço novamente, três. Agora sim, que eu fiquei com quatro argolinhas, eu puxo todo mundo junto. Uma, duas correntinhas. Laço, volto aqui dentro, puxo uma vez, laço, duas vezes, laço, três vezes. E agora, eu vou puxar todo mundo junto. Aqui, no início do nosso trabalho, lembra que a gente iniciou aqui, ó, bem no pezinho? Então, nós vamos fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse pezinho da minha correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais um pontinho baixo. E vai ficar assim, ó. Igual o lado de cá. Certo? Agora sim, a gente vai poder cortar o nosso trabalho e fazer o nosso arremate aqui. Você que trabalhou aí junto comigo, com a poliprotileno, né? Sempre tô dizendo isso. Temos que usar sempre o nosso amiguinho isqueiro, tá? Senão, não dá certo. Aí, antes de eu arrematar queimando, eu já venho passando ele aqui, ó. Ainda escondo ele, como a gente vai se escondendo assim em qualquer outro trabalho, né? Puxo aqui pra dentro. Puxo por dentro. Quanto mais eu esconder esse fio aqui, sempre por trás, pra não ficar lá à frente aparecendo. E ficar feio o seu trabalho aí, tá? Puxo aqui. Ó. Já fechei. Pra mim aqui já está ótimo, tá? Ó. Cortei o excesso. Agora sim. Eu vou vir com o meu isqueiro, ó. Que ela vai colar. Com a parte de trás, eu prendo. Tá arrematado o meu trabalho. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de mais esse trabalhinho aqui, bem rapidinho. Tá? A ideia é pra gente ganhar dinheiro aí com barradinho, ó. Somente duas carreiras. Super mega fácil, rápido, econômico. E o melhor de tudo, né, gente? Aproveitar as sobrinhas é sempre muito bom. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você fizer alguma peça aqui pelo nosso canal, me marca aí nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz em repostar o seu trabalho. Então, beijo grande. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus